A chúria florista, coa a minha florista, diz a tradição Que o Inés de Lisboa, figura de proa da nossa canção Figura bizarra que ao som de guitarra o fode viveu Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu Ó Júria florista, tua linda história, o tempo marcou a nossa memória Ó Júria florista, tua voz é cura, nas noites vai rir das boérias fadistas da nossa Lisboa Chinelo no pé, um ar de ralé, um jeito de andar Se a Júria passava, Lisboa parava para ouvir cantar No ar um pregão, na boca a canção, falando de amor Enquistado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores Ó Júria florista, tua linda história, o tempo marcou a nossa memória Ó Júria florista, tua voz é cura, nas noites vai rir das boérias fadistas da nossa Lisboa Ó Júria florista, tua voz é cura, nas noites vai rir das boérias fadistas da nossa Lisboa Ó Júria florista, tua voz é cura, nas noites vai rir das boias fadistas da nossa liberdade Ó Júria florista, tua voz é cura, nas noites vai rir das boias fadistas da nossa menina